Atenção, pescadores organizaram um multidão de limpeza no rio Sanhauá. Além de agredir a natureza, a poluição prejudica a pesca que reduziu por causa do lixo jogado, infelizmente, na água. A iniciativa partiu da colônia de pescadores do município de Bahia, que há um ano não realizava essa ação. O projeto só foi possível com o apoio da Prefeitura, da Associação dos Pequenos Pescadores e da Associação dos Moradores do bairro do Sese. Ao todo, 20 pescadores e 50 agentes da limpeza urbana participaram desse mutirão de limpeza do rio. A gente encontra cadeira de balança, encontra sofá velha, encontra panos, encontra fralda de bebê, encontra tudo. Atualmente, 462 pescadores estão ativos na colônia de pescadores do município. Mas o número é ainda maior. 782 pessoas vivem da pesca em Bahia, uma profissão que sofre com a poluição constante do rio. E a quantidade de lixo e esgoto que é depositada no rio acaba afetando diretamente a economia do pescador, que chega a tirar em média apenas 200 reais por mês, o que é insuficiente para se manter. Por isso, acaba necessitando de auxílio social ou de desenvolver uma outra atividade para complementar a renda. De acordo com a prefeita Luciene Gomes, o município estuda apoiar essa ação ao longo do ano. Mas a falta de saneamento básico também é um grande problema que afeta o rio. Apenas 6% da cidade possui saneamento básico. Mas o município espera chegar 30 milhões de reais para as obras de saneamento pelo governo federal. Nós estaremos buscando parcerias com o governo federal para que está realizando obras de saneamento no nosso município. Cidade de Bahia é que, infelizmente, a área saneada é muito pouca, apenas 6%. E nós iremos estar trabalhando, buscando ao governo do estado, ao governo federal, esses recursos para estar iniciando essas obras tão importantes para a saúde pública do nosso município. E em apenas uma hora de limpeza do rio, o caminhão ficou praticamente cheio, com vários tipos de entulhos. Que absurdo, né? Importante o papel do poder público, mas também importante o papel do povo, não jogar lixo no rio. Vamos tomar um cafezinho? Chego pra cá? 7,58, tô no final. Hoje a xícara é diferente.